Ayrton, a primeira pergunta é do Emerson Romano da Rádio Tatiay. Você vai para o terceiro jogo seguido como titular. Você esperava essa sequência na reta final da temporada? Um abraço Romano. Não esperava não, até porque o Matheus vinha numa batida muito boa. Infelizmente ele teve uma lesão, acabou oportunizando. Fico feliz por estar de volta, aproveitando a minha oportunidade. Mas confesso que não esperava não. Outra pergunta do Romano. Você acredita que o grupo demonstrou um cansaço após uma temporada puxada como foi essa? Tem um certo cansaço, tem uma parte psicológica também. Depois que você alcança um objetivo que a gente teve tanto tempo concentrado. Tanto tempo focado no acesso e garantir da forma mais rápida possível. Que após isso acontece um relaxamento natural, até no subconsciente. Então a gente veio sofrendo com isso nesses últimos três jogos. Nosso desempenho está abaixo. Mas já estamos procurando melhorar nisso para voltar a vencer. Outra pergunta do Romano. Como trabalhar a parte mental nos próximos dias para afastar uma sensação que esse momento passa de um título estar escapando entre os dedos? A gente vem concentrando bastante. Até esses dois dias agora em Porto Alegre vai ser bom. A gente mais confinado para fazer a nossa autocrítica também. Vamos ter dois treinamentos que vão nos ajudar bastante. Para quando a gente viajar para Aracaju, já está com o treino nos trilhos novamente. Vencer, independente do que acontecer com a Chapecoense, a gente precisa voltar a vencer. Pergunta agora da Giovana Oliveira, da Rádio Inconfidência. Ayrton, como que está a conversa entre os jogadores nessa reta final para não deixar os últimos resultados abalarem todo um trabalho de um ano? É a nossa autocrítica. A gente vem conversando que nós precisamos voltar a ter a nossa concentração, nosso nível de atuação, que nem vinha sendo nos últimos jogos pré-acesso. E durante toda a temporada, que a gente foi um time muito consistente, deixamos cair um pouquinho. Isso é nítido, todo mundo vê, inclusive a gente vê, ninguém aqui é cego, não. Mas vamos melhorar sim, vamos concentrar bem, que a gente ainda tem chances reais de dar essa volta por cima nesses últimos dois jogos. Agora uma pergunta do Thiago Tonei, da Rádio 93FM. Após mais um empate, o América vê novamente a liderança da Série B ameaçada, e ele pergunta se você vai secar a Chapecoense nessa quinta-feira. Eu acho que o secar é do jogo, é importante também. Mas como na última rodada a gente torceu e não fez a nossa parte, a gente tem que se preocupar mais com a gente, em voltar a vencer, principalmente a gente focar em nós. O secar vai ter, vai ter da nossa parte, vai ter da torcida, mas principalmente o foco nosso tem que voltar a ser a gente para voltar a vencer e não depender de ninguém. Tchau, 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 tchau.